Farofa de Natal completa, deliciosa e fácil Pessoal, pra começar o Natal tá aí, nós já estamos aqui a todo vapor Fazendo receitinhas de Natal e de Ano Novo também De engombel E aqui nós vamos começar uma panela, já tá aquecida Coloca aqui 200 gramas de bacon picadinho Vamos mexer fritando E aqui pessoal, o bacon, olha, você não vai fritar ele muito Ele vai ficar assim, ó, só uma leve fritadinha Feito isso, você agora coloca meia cebola picadinha Junto 4 dentes de alho triturados E agora é só mexer, pessoal, misturando tudo Deu uma leve fritadinha Nós vamos aqui colocar pimentões Amarelo, verde, vermelho Olha que colorido lindo Fala se isso não é uma farofa natalina e de Ano Novo Estupenda, pessoal Mexe agora Vamos dar aqui uma fritadinha agora Em todos aqui, onde venceremos Gente do céu, e olha que cheiro gostoso que tá isso daqui Vamos aqui acrescentar uma cenoura ralada Essa daqui, pessoal, eu já comprei no mercado Assim, eu não sei que troço de ralador É que eles usam, que a cenoura fica esses fios, ó Mas eu gosto E aqui a saga da uva passa Tem quem ame, tem quem odeie Você gosta ou não Odeia, né? A uva passa Eu amo Então nós vamos colocar aqui uma xícara de chá Comenta aí embaixo É Se você gosta ou não de uva passa Deixa aí nos comentários Eu quero só saber, hein? Já deixei nem pedir o Guel Pra comentar Porque muita gente já vai se manifestar Porque tem gente que odeia Eu vou deixar aqui mais ou menos por um minutinho Tudo aqui misturado Unido sem cereus Bem gostosinho E agora A gente vai acrescentar aqui Seis ovos cozidos e picados Lembrando, pessoal Essa é a farofa que eu faço muito No Natal e Ano Novo Lá na minha casa Mas você pode fazer do jeito que quiser Ou melhor Se você faz diferente Coloca aqui no comentário Como que você faz Talvez eu mude a minha farofa esse ano Faça a sua Quero experimentar, pessoal Sou curiosa Adoro novidades Mexido aqui tudo bonitinho Coloco meia xícara de chá De azeitonas Essa tá cortadinha e sem caroço Dou mais uma mexida E agora vem o detalhe, pessoal Farinha pode ser pão Pode ser a de milho Pode ser a de mandioca grossa Pode ser a fina Ou pode ser a pronta Porque nós gostamos de praticidade Então eu já comprei a farofa pronta Até mesmo Porque ela já tem sal Já vem com temperinho Essa farofa é ruim, Guel? Ave Maria Eu amo essa farofa, viu? Eu gosto aquela de milho, Guel E assim, pessoal Vai colocando Vai mexendo E ao mesmo tempo Vai dando uma fritadinha na farinha Farofa, né? Porque essa farofa é tudo de bom Vou colocar mais um pouquinho Um pouquinho Isso é um porcão Já aproveitando Vou colocar aqui o mix De pimentas A pimenta é opcional Mas aqui a gente ama pimenta Então Vai com pimenta Farofa praticamente pronta Vamos dar aqui um toquinho gourmet Colocando Salsinha e cebolinha Ela ainda tá quentinha Vou tirar agora um pouco do fogo E é só mexer Aí você pega um bol Uma vasilha bem bonita E é só colocar A sua farofa Vai colocando E depois você arruma bonitinho Aí sim, hein? Você é louco Agora você imagina, Miguel Uma mesa linda Com fricassê Com uma bela de uma maionese Nossa Com ché Fecha os olhinhos e imagina Uma mesa toda bonita Enfeitada Que é Natal Depois do Ano Novo Sério Mas não soba nem pro bichinho comer Comer Se servir Bora Vou pegar esse daqui Olha só, pessoal Olha que lindo Ainda tá quentinha Vou colocar esse pouquinho aqui no prato E detalhe Farofa se come com Colher Vamos ver aqui, pessoal Deixa eu pegar um ovinho Ova passas Que eu amo Junto com bacon E comer Vamos lá Meu Deus do céu É pra você chamar Jesus de Genese E o rubro do meu loiro De tão gostoso O vidro aqui tá muito E assim, pessoal Vou ficando por aqui Desejando pra vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo Tem muitas receitinhas Novidades Que nós vamos fazer aqui no canal Enfim, todos Do Alex Grang Até a próxima Beijinho, beijinho Passarinha